Essa é a nossa aula de tecido nervoso. Deixa que o tio Keke te explica. Antes de começar essa aula, eu gostaria de convidar você a conhecer a plataforma Bio Explica. Lá você vai encontrar cadastro gratuito, aulas exclusivas e materiais pra você baixar. Eu vou deixar um card pra você clicar aqui em cima e um link aqui embaixo na descrição. E também, galera, não esquece de seguir o canal e o nosso Instagram. Boa aula pra você! Deixa que a gente explica. Fala, Gigante! Tudo bem com vocês? Galera, hoje a gente vai começar a nossa aula de tecido nervoso. E eu recomendo muito que você assista também a aula de sistema nervoso. Ei, mesmo que o professor, uma prova de vestibular, fale lá, você tenha certeza que vai cair só histologia, estuda o sistema nervoso também. Aqui ainda já é uma prova de sistema nervoso, estuda histologia, então um complementa o outro. É a dica que eu dou pra vocês. Às vezes as questões elas se misturam, cobra coisa que eu vi lá no sistema nervoso que eu não vou ver aqui. Lá em sistema nervoso eu vou ver algumas coisas aqui que eu não vi lá ainda. Deu pra entender? Então estuda, galera, estuda dessa maneira, sempre complementando os estudos. Eu vou sair da frente pra você parar esse vídeo, bater aquele velho print, então para o vídeo, beleza? Quem quiser copiar. Bora relembrar também algumas coisas que a gente já estudou no sistema nervoso. Mas lembra, mais aprofundado, é claro, lá em sistema nervoso. Tecido nervoso. O tecido nervoso faz parte da histologia, o estudo dos tecidos, e a origem dele é ectoderme. Lembra dos folhetos embrionários? Ecto, meso, endoderme. Em cada tecido eu falei a origem pra vocês. E o tecido nervoso fica em prova ectoderme. Pouca matriz extracelular. A gente já teve uma aula pra falar de matriz extracelular, então ele tem pouca, tá? É vascularizado, tem vasos sanguíneos, tá? Vascularizado. E as células que a gente pode encontrar, já que a gente tá estudando tecido, é formado por células, elas são especializadas. Siglas. Toda vez que você encontrar o termo SN em prova, é sistema nervoso, tá, galera? SNC, sistema nervoso central. SNP, sistema nervoso periférico. Não esquece. Quem faz parte do sistema nervoso central é o nosso encéfalo e a nossa medula espinal. Ah, tá errado, é espinhal, Kennedy. Lembra, galera, que espinhal era um antigo nome, ainda pode cair em prova, mas espinal não tá errado. Espinal é o novo nome. Lembrando também que encéfalo não é a mesma coisa que cérebro, tá? Na verdade, galera, o cérebro é uma parte do encéfalo. O encéfalo é muito mais... Pensa que tudo é cérebro, não. Na verdade, o encéfalo é formado por várias, que a gente estuda lá em sistema nervoso, por várias estruturas, que uma delas é o cérebro, tá? Eu costumo dizer que o encéfalo e a medula, eles são os centros de controle, já que ele é o sistema nervoso central, e eles vão levar a informação pra todo o resto do nosso corpo, e a informação também tem que voltar. Só que, Kennedy, como é que essa informação vai e volta? Através do sistema nervoso periférico. E quem é que leva e traz um sistema nervoso periférico? Olha pra cá. São os nervos e os gânglios nervosos. De novo, quem é que manda do encéfalo da medula pro resto do corpo e traz a informação? Os nervos e os gânglios nervosos. O que é formado o nervo, Kennedy? Nervo é formado de prolongamento de axônio. Ah, eu não lembro o que é axônio. A gente vai relembrar aqui, tá, galera? A gente viu em sistema nervoso, a gente vai aprofundar um pouquinho mais falando sobre o neurônio, tá? Prolongamento de axônios, tá? O que é um gânglio nervoso? São aglomerados de corpos celulares. O que é um axônio? O que é um corpo celular? Olha pra cá. Lembra um neurônio básico. Isso aqui é um neurônio. O neurônio, ele tem essa estrutura aqui dele e ele tem como se fosse, assim, galhos, bem aqui, olha. Galhinhos, parece de árvore, né? Que são chamados de dendritos. Qual é o nome? Fala do outro lado. Dendritos. Ele tem uma região aqui onde tem o núcleo, tem organelas, que é o corpo celular. Então, tem o dendritos, corpo celular e o resto do neurônio é chamado de axônio. Então, repete comigo do outro lado. Só pra você que quer passar, galera. O neurônio, ele é formado basicamente pelo quê? Dendritos, corpos celulares, corpo celular e axônio, tá? Qual é a função? A gente vai ver, vai especificar, mas só pra relembrar. A função do dendrito é captar a informação. Então, qualquer estímulo, sei lá, tô pegando aqui no pincel, vou pegar um pincel aqui, estou pegando nele. Quem é que capta, quem é que recebe essa informação? É o dendrito, galera. Quem geralmente vai interpretar, produzir substâncias químicas, tá cheio de organela? É o corpo celular. Quem vai transmitir essa informação? É o axônio, não esquece. E geralmente, quando cai em prova, a gente diz que sempre a informação, o impulso nervoso, ele segue um caminho. Qual é o caminho? Dendrito, corpo celular e axônio. Não esquece. Lembrando que é no axônio que a gente vai encontrar aqui a bainha de mielina. Bainha de mielina que a gente vai relembrar daqui a pouco dela. Ela é muito importante porque ela é um isolante elétrico, tá? Um isolante elétrico. Lembra que todo fio condutor, não tem nenhum fio por aqui, mas todo fio condutor, ele tem uma capinha, né? Uma capa que geralmente é de plástico, que ajuda a conduzir. No caso da gente, vai ser a bainha de mielina. Bainha de mielina que eu vou encontrar no axônio, tá, galera? Olha que interessante. Eu mostrei pra vocês aqui, também pra relembrar, eu tenho o que a gente chama de encéfalo e eu tenho aqui o que a gente chama da medula espinal. Olha que interessante, galera. O nosso encéfalo, se a gente fosse pegar macroscopicamente falando, se você for da área da saúde e futuramente for estudar na faculdade, ou se você tá na faculdade estudando, você vai ver que ele por fora, o encéfalo, ele é cinza. E por dentro ele é branco. Por isso que na parte de fora, a gente chama de massa cinzenta, tá? Massa cinzenta. A medula já é o contrário, galera. Se eu pegar um pedaço da medula, cortar e mostrar pra vocês, você vai ver que vai ter uma parte que parece um xizinho nela, que é a parte interna dela que vai ser cinza. E a parte fora é branca. Então, isso vai ser ao contrário, tá? Kennedy, o que é essa massa cinzenta? O que representa a parte cinza? A parte cinza, anota aí, tá? A cinza são corpos celulares. Corpos celulares, células da glia, que a gente vai estudar, e prolongamentos também. E a parte branca é branco, devido à grande quantidade de bainha de mielina, tá? A bainha de mielina. E essa bainha de mielina, ela faz, como tem uma característica também lipídica, ela faz ficar branco. Então, eu tenho axônio. A gente diz que no nosso encéfalo, a parte do encéfalo, propriamente dito, onde está bastante interação, né? Onde está acontecendo muita coisa, é na massa cinzenta. Na massa cinzenta, porque a gente vai encontrar os corpos celulares, onde está acontecendo aqui muita reação, interpretação, produção de substâncias. Saindo mais uma vez da frente para o print. Agora, galera, antes de a gente prosseguir com o assunto, eu queria treinar o que a gente viu no quadro anterior. Então, você já parou o vídeo, já copiou, já bateu um print, já entendeu que tem tudo no quadro, e agora a gente vai treinar, tá, galera? A gente vai resolver um exercício da McKinsey, que fala sobre neurônio, tá? Um sistema nervoso em si, o tecido nervoso, então a gente vai trabalhar. Fala assim, analise a alternativa correta a respeito da célula representada acima, no caso, eu coloquei ao lado para a gente ver melhor. Bora fazer com calma essa questão? O objetivo não é só responder, mas o objetivo, na verdade, é responder revisando o que a gente já viu no quadro anterior, e até o que a gente já viu também em sistema nervoso. Então, o neurônio, o que é a letra A? A letra A são os dendritos do neurônio. O que os dendritos fazem? Eles captam, eles recebem estímulos, tá? O impulso nervoso começa no dendrito, é o A. O B seria quem? O corpo celular, corpo, corpos celulares. Lembra que aglomerado de corpos celulares forma os gânglios nervosos, os gânglios nervosos, tá? Quem seria o C, Kennedy? O C seria a bainha de mielina. Qual é a função da bainha de mielina? A função dela é proteger o axônio, a função dela é também acelerar o impulso nervoso, uma vez que a bainha de mielina atua como isolante elétrico, tá? Isolante elétrico. Quem seria o D, Kennedy? O D seria um axônio em si, galera, ou o prologamento do axônio, ou poderia ser um nódulo de Ranvier, que a gente vai ver futuramente, mas é o axônio, tá? O D. Quem seria, onde acontece em si o impulso nervoso? É no D. O E, quem seria? É um terminal do axônio, que a gente vai ver daqui a pouquinho. O E, galera, é onde acontece principalmente a liberação, olha o que eu tô falando, liberação de neurotransmissores, tá? Neurotransmissores são mediadores químicos, são substâncias, como a adrenalina, que vocês já ouviram falar, tá? É onde é liberado é no E. Bora ver, então, cada alternativa, ver o que tá certo e o que tá errado. Letra A. A C está A, indica os dendritos, até aí tudo bem. Responsável por emitir impulsos nervosos para outra célula. Não, galera, já tá errado, ele não emite, ele capta, ele recebe estímulos, tá? Letra B. A bainha de mielina está apontada pela letra C, até aí tudo bem. E tem como função acelerar a condução dos impulsos nervosos totalmente certo. Então a letra correta é a letra B. Bora ver o que tá errado na letra C, na letra D e na letra E? Letra C, bora ver o que tá errado. A estrutura D, a estrutura D é mais abundante na substância cinza do sistema nervoso. Aí você volta pro quadro que a gente já viu. Do que é composta a substância cinza? Se você voltar ao vídeo também, você vai ver que eu falei lá que a substância cinza, ela é formada basicamente por corpos celulares. Tem células da glia, alguns prolongamentos, mas é principalmente, galera, por corpos celulares. Corpos celulares, não esquece disso, tá? Corpos celulares. Então, tá errada essa alternativa, tá? Letra D. A seta B, que é um corpo celular, é o principal componente dos nervos. Não, galera, o componente dos nervos são prolongamentos de axônio, tá? Prolongamento de axônio. Galera, a seta B, que é um corpo celular, é o principal componente dos gânglios nervosos. Gânglios nervosos, o que são gânglios nervosos? São aglomerados de corpos celulares. Então tá errada a letra D. Letra E. Em E, ocorre a produção dos neurotransmissores. Galera, para o ensino médio, e até, vamos colocar aqui no ensino superior em si, a gente poderia até discordar dessa alternativa, no ensino superior. Mas pro ensino médio, onde é que é produzido os neurotransmissores? A maior quantidade deles é no B. Por que no B de bola, no corpo celular? É porque onde estão as organelas, onde elas estão produzindo substâncias neurotransmissoras e depois eles vão pro E pra ser liberado no E. Hoje, no ensino superior, a gente sabe que algumas substâncias são produzidas nos terminais, mas, como a gente tem que generalizar no ensino médio, no ensino médio, a produção não acontece no E, acontece no B. Então a letra correta mesmo é a letra B de bola. Agora, para estudar de forma mais aprofundada, é os neurônios, galera. Então vou sair da frente. Para você parar esse vídeo, bater aquele velho print maroto, então para o vídeo, copia. É interessante copiar, perdi tempo copiando. Então copia isso. Bora começar a estudar? Lembra que eu falei para vocês? O neurônio é constituído basicamente de quê? Isso aqui é um neurônio que cai sempre em prova, tá? O neurônio basicamente é constituído pelos dendritos. São vários dendritos. O neurônio é uma célula, galera. E uma célula, que é o neurônio, pode ter vários dendritos. Então a gente considera que um neurônio pode ter vários dendritos, mas só um axônio. De novo, vários dendritos, mas só um axônio. Qual a função dos dendritos? Capitar esses estímulos. Ele pode captar estímulos que podem vir de outro neurônio. De outro neurônio. A gente vai estudar depois que o neurônio, quando ele se conecta com o outro neurônio, a gente chama isso de sinapse. Sinapse. Ou ele pode captar esse estímulo no ambiente externo. Se está muito frio, se está muito quente, se eu estou pegando alguma coisa. É o dendrito que é responsável por captar esse estímulo. É muito importante por sinal para o neurônio. É uma célula, o neurônio é uma célula, então ele tem que ter uma parte que tem um núcleo e as organelas, quase não saem. Kennedy, onde é que eu encontro as organelas? É no corpo celular. O corpo celular já foi chamado de soma celular. Soma quer dizer corpo, tá galera? Também em prova você pode encontrar o termo pericário. Corpo celular, pericário. Pericário, etimologicamente, quer dizer em torno do núcleo. Em torno do núcleo, tá? Olha que interessante. Como é uma célula, tem células que têm mais determinadas organelas. Qual é a organela? Anota aí. Qual é a organela que está em grande quantidade do neurônio? É o retículo endoplasmático rugoso. É uma organela que está abundante no neurônio. Lembrando que o retículo endoplasmático rugoso, a gente viu lá em citologia, também pode ser chamado de ergastoplasma. Ergastoplasma. Mas em prova, muitas vezes, a gente vai chamar esse retículo endoplasmático rugoso de substância de íssel. Substância de íssel é o retículo endoplasmático rugoso. Agora, vamos estudar o axônio. Galera, o axônio é tudo isso aqui que eu estou mostrando para vocês. E a gente diz que só tem um axônio. Ai, eu estou ouvindo vários aqui, quer dizer, não. Essas são as terminações axônicas, mas a gente só considera um axônio, tá, galera? Olha o que tem no axônio em si, Kennedy. Eu tenho a bainha de mielina. A bainha de mielina, eu falei para vocês, que é um isolante elétrico, galera. Lembra do fio condutor, vocês estudam lá na física? Não tem um cobre lá para conduzir? Mas eu tenho um isolante elétrico, que ajuda a acelerar o estímulo. É a bainha de mielina, essa é a função dela. Mas, galera, por aqui, por todo o neurônio, vai passar uma informação. Vai passar um estímulo. E a gente vai ter uma aula para falar desse estímulo. E essa informação que é passada, a gente chama ela de impulso nervoso. Impulso nervoso. Como ele é muito importante para a sua prova, para o vestibular, a gente vai ter uma aula só dele. Então você pode assistir no site a aula de tecido nervoso parte 2, onde a gente vai estudar só o impulso nervoso e algumas curiosidades que a gente vai ver lá também, tá? Mas olha que interessante. A gente vai ver que o impulso nervoso, ele são trocas no ambiente externo e interno de cargas elétricas, galera. Cargas elétricas. E elas acontecem numa região onde não tem bainha de mielina. Não tem. Ela só ajuda a acelerar. Uma região que a gente chama de nódulo de Ranvier. É uma parte do axônio. Nódulo de Ranvier é uma região onde acontece essa propagação. Mas olha que interessante. Como eu tenho aqui, ó, nódulo, bainha, nódulo, bainha, nódulo. Então o impulso, ele se propaga não numa linha reta. Ele se propaga saltando. Por isso que a gente diz que a condução do impulso nervoso, ela é saltatória. Se cair em prova, por que saltatório? Porque, ó, tem que ir pulando, olha. Impulso nervoso, uhul, pulou aqui, ó, uhul, através dos nódulos de Ranvier. Esse estímulo vai chegar no terminal axônico, onde a gente tem também regiões que podem ser chamadas de telodendros. Se cair em prova, telodendros. Telo quer dizer final, tá, galera? É o terminal axônico. E a função do terminal axônico é o quê? Transmitir essa informação. Então o axônico, galera, ele tem uma função muito crucial, que é propagar o impulso nervoso, mas também transmitir esse impulso nervoso, tá? Olha algumas curiosidades e também o que eu vou colocar aqui pra vocês. Olha, dendritos. Qual a função deles? Recebem estímulos de outros neurônios ou do ambiente externo. Beleza, já falei isso. Olha que legal. Então, 200 mil terminações axônicas podem se comunicar com uma única célula com dendritos. Quer dizer isso, Kennedy? Como assim? Lembrando, galera, isso aqui é só uma terminação axônica, tá? Enquanto que uma célula pode ter vários dendritos. Mas olha que interessante, olha o que eu falei. Cerca de 200 mil terminações axônicas. Não quer dizer que a gente só tem 200 mil neurônios, tá? Mas quando a gente considera 200 mil terminações axônicas, isso é lindo, galera. São 200 mil neurônios com terminações axônicas. Podem se comunicar... Ei, replica isso aqui 200 mil vezes, tá? 200 mil. Podem se comunicar com uma única célula com dendrito. Traduzindo, esse cara aqui, esses dendritos, eles podem se comunicar com 200 mil, cerca de 200 mil outros neurônios. Você tem noção dessa complexidade? Exemplo, só esse dendrito aqui, galera. Só isso aqui, essa terminação aqui. Sei lá, 10 mil. Só isso aqui, opa! Mais 20 mil. E assim por diante. Então, é muito legal. É muito legal essa observação que eu coloquei. Corpo celular ou pericário? Possui núcleo citoplarme, maior quantidade de coloquei aqui, retículo endoplarmático rugoso ou substância de início. O axônio transmite em estímulos a outros neurônios ou células efetoras. O que é a célula efetora? Kennedy, como é que funciona? Primeiro, o dendrito, eu falei pra vocês que ele pode pegar a informação de outro neurônio. Beleza. No caso do dendrito, só um aqui, cerca de 200 mil terminações axônicas. Ou do ambiente externo. Enquanto que o axônio, ele pode transmitir pra outro neurônio, no caso aqui a sinapse, ou ele pode transmitir pra uma célula efetora, que pode ser uma célula muscular. Ele vai lá no músculo e faz ela se mover. Então, o axônio, ele que vai transmitir a informação. Vamos imaginar aqui que o dendrito capta do ambiente que tá quente, tá muito quente, ou se queimou, passa o impulso nervoso, o axônio passa lá pro músculo, pro músculo tirar a região lá que tá sendo queimada. Então, ele pode ser pra uma célula, no caso, uma célula muscular aí. O que o axônio tem? Tem a bainha de melina, 70% é lipídio, 30% é proteína. Qual é a função dela? Protege os axônios e acelera o impulso nervoso, tá, galera? Nódulos de Ranvier, é onde ocorre a troca de cargas elétricas, tá? A gente diz que o impulso nervoso, ele é... A condução do impulso nervoso é saltatório, uma vez que tem que ficar saltando aqui nos nódulos de Ranvier. Agora a gente vai começar a estudar a composição do tecido nervoso, tá? Primeiro saindo da frente, pra você ter a oportunidade de parar esse vídeo, bater um print, olha esse esquemão aí, galera. A gente vai estudar cada célula dessa, tá? Composição do tecido nervoso. Eu vou dividir pra vocês aqui entre sistema, o tecido nervoso formado por células, mas existe tecido nervoso no sistema nervoso, tá? No sistema nervoso central, já mostrei pra vocês que SNC é sistema nervoso central, então vou mostrar que tem células no nosso encéfalo, na medula espinal, e também no sistema nervoso periférico, que é nervos e gânglios nervosos. O que eu vou encontrar no nosso sistema nervoso central, encéfalo e medula espinal? É o quê? Neurônios e as células que a gente chama de células da glia, ou glia, ou gliócitos. A gente vai estudar elas, tá? Eu posso encontrar no nosso sistema nervoso central, que a gente vai estudar? Astrócito, oligodendrócito, microglias e células epindimárias, tá? São as quatro que a gente vai estudar aqui. Enquanto que no sistema nervoso periférico, a gente vai encontrar prolongamentos e aglomerados de neurônios. Então a gente pode encontrar prolongamentos e aglomerados de neurônios, ou também as células da glia, a gente pode encontrar no periférico. No periférico, galera, eu já não vou encontrar astrócito, não vou encontrar oligodendrócito, mas eu vou encontrar uma célula que cai bastante, que é a célula de Chivan. Então se cair em prova, essa célula de Chivan não vai me colocar que você encontra ela no central. Você vai encontrar ela onde? No periférico, tá? Tem algumas células também, que é a célula satélite e outras células, tá? Mas a gente vai atentar aqui, quando falar de células da glia no periférico, atente que é o que mais cai, é a célula de Chivan, que a gente vai ver a função dela daqui a pouquinho. Saindo da frente mais uma vez. Agora a gente vai estudar as células de sustentação dos neurônios, galera, que são as células da glia. Neuroglias, só chamadas de glias ou gliócitos, tá? Vou sair da frente pra você bater aquele velho print para o vídeo. Se quiser desenhar, que nem eu quero desenhar. Pode desenhar, sem problema nenhum. Só que galera, a gente vai ver agora, com toda a calma do mundo, presta atenção, a gente vai estudar agora e vou mostrar pra vocês, pra você entender. Kennedy, precisava colocar tudo junto? Muitas questões vestibulares, elas mostram tudo junto. Então vou mostrar exercícios depois, que vai ser interessante a gente ver todas as células no próprio neurônio, tá? A gente vai ver como é que funciona. Outra coisa pra gente entender. Eu separei aqui, didaticamente, como tá em muitos livros que eu utilizei, que é o Junqueiro e Carneiro e o Royce, tá, galera? Onde metade daqui, tá vendo o pontilhado pra cima, é o sistema nervoso central. Tá aqui, olha. É a CNC. Quem é o sistema nervoso central? Encéfalo e medula espinal, tá? E do pontilhado pra baixo é o sistema nervoso periférico, que é quem? Nervos e gânglios nervosos. Bora? Com toda a calma do mundo, vou mostrar tudo o que tá aqui. Primeiro, eu tenho o neurônio. O que é feito o neurônio? Lembra? Eu tenho os dendritos. Lembra? Capital, existimos. Eu tenho o corpo celular. E todo o resto aqui é o axônio, galera. Tanto que eu mostrei bem aqui, ó. Opa, aqui embaixo. Deu espaço aqui. Axônio. Eu tenho a bainha de mielina. Lembra a bainha de mielina? Bainha de mielina. E entre a bainha de mielina, onde acontece realmente as trocas de cargas e impulso nervoso, que a gente vai estudar em outra aula, eu tenho um nódulo de Ranvier. Nódulo de Ranvier. Agora, a gente vai começar a estudar as células de sustentação do neurônio. Agora, olha que interessante. Olha uma curiosidade, galera. O Einstein, ele foi estudado. Não sei se vocês sabem. Quando ele morreu, e foram estudar o cérebro do Einstein. Foram estudar o encéfalo do Einstein. Poxa, o que ele deve ter de diferente? Muita gente, pô, ele deve ter muito neurônio, né? Então, em relação a uma pessoa comum, o Einstein deve ter neurônio pra caramba. Quando chegaram lá, todos empolgados pra estudar o cérebro do Einstein, eu falei, caramba, ele não tem muito mais neurônio. Como é que o Einstein era tão inteligente? E ele tem quase a mesma quantidade de neurônio que uma pessoa comum. Tá? O que tá de diferente? Encontraram duas diferenças, galera, em relação a pessoas comuns. Primeira coisa, o Einstein, ele tinha muitas ramificações nervosas. As ramificações, principalmente aqui nos dendritos. Lembra que eu falei pra vocês? Que em uma única célula, uma única célula, eu posso ramificar os dendritos e me comunicar até com 200 mil outras células? O Einstein conseguia bem mais, galera. Então, essas ramificações, elas são importantes pra ser mais rápido, vamos dizer assim, o que eu tô captando do ambiente. Então, se o dendrito é ele que capta, eu consigo captar os estímulos externos, eu consigo captar de outro neurônio de forma mais rápida. Outra coisa que o Einstein tinha em abundância eram as células da glia. Ele tinha muito astrócito, ele tinha muito oligodendrócito, ele tinha muita microglia, células de chivan. Kennedy, pra que servem essas células? Eu vou mostrar. As células da glia, elas têm uma importância muito crucial no funcionamento do neurônio. Então, quando alguém algum dia falar pra você, ah, você tem pouco neurônio. Não importa, eu posso ter pouco neurônio, mas se eu tiver mais ramificação e mais células da glia, se o cara não entender o que você tá falando, nem conversa com ele, tá, galera? A gente vai começar a estudar as células da glia agora. Primeira célula da glia muito importante é o astrócito. Repete comigo. Astrócito. Astrócito é porque ele lembra astro, ele lembra estrela, tá? O astrócito. E aqui, eu tô ouvindo aquele com umas patinhas aqui, junto com um vaso sanguíneo. Galera, por que ele tá com um vaso sanguíneo? Claro, a primeira função dele, já coloquei aqui do lado, é proteção e sustentação física, tá? Então, ele protege o neurônio, dá uma sustentação física. Mas outra coisa importante dele é a nutrição, galera. Ele pega as substâncias do sangue e leva pro neurônio. O neurônio, ele consegue ser nutrido. Tanto é que ele consegue pegar até a glicose do sangue, quebrar até a fase de lactato e dá pro neurônio. O neurônio é muito exigente, ele precisa de carboidrato a todo momento. O astrócito, ele faz essa nutrição. Já vi uma vez em prova, falando que ele faz o controle da composição iônica e molecular do neurônio. Tá certo, galera. Ele pega, ele controla as substâncias que vão entrar no neurônio, tá? Outra coisa. Ele ajuda muito, como várias doenças, vamos dizer assim, neurodegenerativas, elas podem comprometer o neurônio, pode causar uma lesão no neurônio. E pra recuperar, muitas vezes, essas lesões, você precisa... Tem algumas que conseguem, outras que não, né? Você precisa pegar substâncias. E essas substâncias é o astrócito que faz. Ele ajuda na recuperação de lesões, tá? A recuperação de lesões. Galera, outra coisa também importante que ele faz. Ele absorve neurotransmissores. Você vai estudar comigo, e já estudou em sistema nervoso central? Eu falei sobre sinapse. A gente vai ter uma aula só sobre sinapse. O que é sinapse? É quando um neurônio, ele consegue se comunicar com outro neurônio. Exemplo, os dendritos aqui, ele consegue fazer reações químicas com outros neurônios. Essa troca de substâncias químicas, adrenalina, dopamina, serotonina, entre neurônios, a gente chama isso de sinapse. E ela libera algumas substâncias chamadas de neurotransmissores. Só que muitas vezes, esses neurotransmissores, eles ficam em excesso, eles podem atrapalhar. Quem é que faz o controle desse, absorvendo os neurotransmissores? É quem? O astrócito. Então, se cair em prova, eu vou resolver uma questão com vocês. Falando que o astrócito é importante na sinapse, tá certo. De novo, o que o astrócito faz? Proteção e sustentação física. O que mais? Nutrição e controle da composição iônica e molecular do neurônio. Recuperação de lesões e absorve neurotransmissores, tá? Outra célula importante. Oligodendrócito. Fala comigo do outro lado, só pra quem vai passar. Oligodendrócito. Galera, cuidado que isso cai muito em prova. O oligodendrócito, ele produz a bainha de mielina no sistema nervoso central, encéfalo e medulo. E tem outra célula que produz a bainha de mielina no sistema nervoso periférico, tá? Então, qual é a função dele? Ele produz a bainha de mielina no sistema nervoso central. E ele não necessariamente produz só de neurônio. Uma célula pode estar produzindo em mais de um neurônio. Tanto que aqui, ó, opa, produzindo a bainha de mielina de um. E pode ter duas aqui, ó, grudada em outro neurônio, já produzindo a bainha de mielina no outro, tá? Bora continuar com o sistema nervoso central, que é da parte de cima. Tem uma célula chamada de microglia. Repete comigo. Microglia. Se o nome dela é micro, é claro que ela é pequena. Lembra de fagocitose. Uma célula pequena. A função dela é comer fagocitose, fagocitose. Galera, ela adora comer partículas estranhas que estão sobrando, restos celulares. Ela tá relacionada à proteção, imunidade, tá? Então participa da defesa, do reparo, de processos inflamatórios. Vou dar um exemplo pra vocês. Tem uma doença neurodegenerativa chamada de esclerose múltipla. A esclerose múltipla, ela começa a degradar, principalmente a bainha de mielina. Só que fica restos da bainha de mielina. O que é que a microglia vai lá? Faz lá e faz a fagocitose. Então a microglia lembra de fagocitose. Outra coisinha, galera. No nosso encéfalo, no nosso encéfalo, lembra? A gente viu em sistema nervoso central, porque é importante estudar os dois, tá? Eu tenho hemisférios. Hemisfério direito, hemisfério esquerdo. Mas olha que interessante. Dentro do nosso encéfalo, imagina dentro dele, eu tenho um espaço, uma cavidade, onde eu vou encontrar um líquido que a gente chama de líquido céfalo-raquidiano, céfalo-raquidiano, ou líquido cérebro-espinhal. Essa região a gente chama de ventrículos cerebrais, tá? Onde fica, qual a função dela? É uma região onde é produzido o líquido cérebro-espinhal, ou líquido céfalo-raquidiano, que se espalha pelo encéfalo, espalha pela medula. E nessa cavidade, dos ventrículos, ela é revestida por células, claro, estou falando de uma forma bem mais simples aqui, ela é revestida por células chamadas de impendimárias, tá? Qual é o nome delas? Células ependimárias. Eu posso encontrar essas células revestindo os ventrículos cerebrais, onde acontece o líquido. Algumas células dessas possuem até cílios, onde elas podem bater os cílios e mover esse líquido pra ele circular mais pelo encéfalo e também pela medula, tá, galera? Eu posso encontrar essas células também revestindo o canal da medula espinal. Beleza? Outra coisinha. Uma célula que cai bastante é a célula de Chivan ou a célula de Chivan? Tanto faz. A principal função que cai em prova dela é produzir a banhinha de melina do sistema nervoso periférico. Ela produz de uma maneira diferente do oligodendrócito. Então, olha, como é que você vai encontrar em prova? Vai encontrar, sim, a banhinha de melina e esses pontinhos aqui, ó. Parece um calombuzinho, uns pontinhos. Que ele diz, se ele mostrar um neurônio em prova onde toda a banhinha de melina produz esse... tem esses pontinhos. É porque é um neurônio de uma célula do sistema nervoso periférico. Porque a célula de Chivan, galera, só tem no sistema nervoso periférico, tá? Mas ela não faz só isso. Ela, além de produzir a banhinha de melina, ela tá relacionada à nutrição de fibras nervosas. De uma fibra nervosa aqui, prolongamento de axônio. Tanto é que ela pode nutrir algumas fibras que possuem bainha de melina e existem fibras que não possuem bainha de melina. A gente vai estudar futuramente, mas grave aí, que as fibras que possuem bainha de melina, é claro que o impulso nervoso, ele é mais rápido. E as fibras que não possuem bainha de melina, o impulso nervoso é mais lento. Então é interessante, a maioria das fibras elas têm mais, ela nutre tanto as células, o citoplasma dela nutre células que possuem bainha e não possuem. Galera, no caso, esse neurônio aqui, ele tá vindo do sistema nervoso, que ainda pode existir um super neurônio gigante, um comunicando o outro, pode ser um comunicando o outro, assim como o neurônio, ele pode ser imenso, sim. Ele pode ter um prolongamento imenso e chegar até uma célula efetora, no caso aqui, é um músculo, onde ele vai mandar, exemplo, tá pegando o estímulo aqui, opa, tá muito quente, aí vai lá, passa o estímulo impulso nervoso, que é saltatório, lembra? Vai saltando pelo modo de Ranvier, até chegar aqui no músculo e vai fazer o músculo se movimentar. Beleza? Saindo mais uma vez na frente, pra você bater aquele print. Bora responder outra questão aqui, galera? A gente tá treinando aqui, lembra? As células da glia. Essa alternativa aqui, essa questão, eu não mudei o texto dela, mas eu tirei alguns itens dela, depois que a gente vai ver em outra imagem, só pra gente treinar melhor o que a gente viu agora, tá? Pra não mexer com sinapse, uma vez que a gente vai ver em outra aula. Agora lê o que tá escrito, legal pra treinar. Fala assim, Uma alternativa para o diagnóstico e tratamento do mal de Alzheimer foi descoberta por cientista da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Em animais de laboratório, a estratégia constitui em reestabelecer a comunicação de sinais nervosos, interrompida, e com isso restaurar a memória. O alvo de estudo não foram os neurônios, mas o outro tipo de célula do sistema nervoso, os astrócitos. Lembra que a gente já viu os astrócitos e viu as funções dos astrócitos, né? Sem eles, as mensagens químicas que permitem ao cérebro comandar o organismo não são enviadas. As ilustrações abaixo, ou seja, o mal de Alzheimer, como você pode ver, ele não tá relacionado, então, apenas ao neurônio. Ele tá relacionado, sim, também às células da glia. Tá. Então ele tá mostrando aí na imagem, ao lado, que eu coloquei ao lado pra você os astrócitos, viu substâncias que estão relacionadas com astrócitos. Tá mostrando uma sinapse. Galera, a gente vai ter aula de sinapse em outra aula, tá no site, não esquece, viu, explica. E a sinapse é a comunicação aqui, pode ser uma comunicação através de neurotransmissores. Mas sobra neurotransmissores, então o astrócito vai lá e absorve o excesso de neurotransmissores. Então, o astrócito é muito importante nessas sinapses, nessa comunicação entre neurônios. Aí, fala assim, o que descobrimos não significa cura, mas uma estratégia para conter o avanço da doença. Também pode ser um indicador do Alzheimer, quando as perdas de função cognitiva ainda não são evidentes. Olha que legal. Destaca a coordenadora do estudo, Flávia Alcântara Gomes, do Instituto de Ciências Biomédicas da UFRJ. Agora, dá uma olhada na outra imagem que eu vou mostrar aqui, logo em seguida, que fala sobre alguns tópicos. Sobre o tecido nervoso, é correto afirmar aqui. O nosso objetivo aqui é encontrar qual item que está certo e qual item que está errado, tá? Então, a gente vai vendo aqui com calma. É só para treinar, tá, galera? Primeiro item. A propagação do impulso nervoso em um axônio mielinizado, ou seja, que tem bainha de melina, não é influenciada por nenhum tipo de gliócito. É claro que é influenciado. Tem até gliócito que produz bainha de melina. Não esquece. O primeiro item está errado. Segundo item. Os astrócitos são essenciais para o funcionamento normal das sinapses químicas entre os neurônios, se eles ajudam a absorver, principalmente, neurotransmissor. Já falei isso milhões de vezes. Terceiro item. Os prolongamentos dos oligodendrócitos e as células de chivan ou chivan podem formar bainha de melina nos neurônios. Sim, o oligodendrócito forma bainha de melina no sistema nervoso central e as células de chivan no sistema nervoso periférico. Quarto item. O mal de Alzheimer afeta unicamente os neurônios. Já para por aí, que a gente sabe que não. A gente viu o estudo lá com o astrócito. Então, o quarto item está errado. Quinto item. O sistema nervoso central formado pelo encéfalo e pela medula espinal, que é o novo nome, a ita espinal, sem problema nenhum, possui apenas células nervosas. Entre elas, neurônios e gliósos. A gente sabe que não, galera. A gente possui também as meninges, a gente possui o líquido cérebro espinal, o cefalo-raquidiano. Então, quinto item está errado. Então, correto. Apenas seria o item 2, que a gente viu, e o item 3. Agora, deixa eu mostrar uma célula da glia para vocês, que eu nunca vi em prova de vestibular, mas eu acho importante falar, porque se vier, a gente viu, tá? Que são as células satélite, galera. A gente pode encontrar no nosso sistema nervoso periférico. Lembra que eu falei para vocês que gânglios nervosos são o quê? Aglomerados de corpos celulares. Então, imagina que você tem corpos celulares se aglomerando e vão formar os gânglios nervosos. É o que eu estou mostrando na figura. Só que envolvendo esses gânglios nervosos, a gente vai encontrar células satélites. Olha que legal. Essas células satélites, elas são importantes para nutrir esses gânglios nervosos, elas são importantes também para fazer um isolamento elétrico. Elas funcionam, galera, como uma bainha de mielina. Elas não produzem bainha de mielina, tá? Mas elas funcionam, elas isolam eletricamente o gânglio nervoso, podem nutrir. E alguns gânglios nervosos, gânglios sensitivos, só para vocês terem uma noção, que a gente vai dar uma revisão, elas podem fazer o que a gente chama de sinapse. Olha que interessante. Não existe sinapse, como a gente costuma ver entre neurônios, nos gânglios sensitivos. É feito pelas células satélite. Agora, para estudar alguns tópicos menos frequentes em provas, mas não menos importantes, tá, galera? Então, saindo da frente, para você bater aquele velho print, então, para esse vídeo, a gente vai estudar tipos de neurônios. Quais são os tipos de neurônios que a gente pode encontrar no nosso corpo? Se quiser, volta ao vídeo, pode anotar ou bater um print, tá? Eu posso ter um neurônio, onde ele... Está aqui o corpo celular, axônio, onde ele não tem nenhum dendrito. Menos frequente, né? É o unipolar. Unipolar. Não tem nenhum dendrito. Unipolar. Eu posso ter um neurônio, onde ele tem um dendrito e um axônio, tá? Um dendrito e um axônio. É chamado de bipolar. Bipolar. Agora, Kennedy, eu estou encontrando dois dendritos aqui. Cuidado, galera. A gente analisa a estrutura que sai do corpo celular. Como assim? Eu tenho aqui um corpo celular e está saindo só uma estrutura. Então, mesmo que essa estrutura que saiu, saiu um, se ramificou em 300, não importa, vai continuar sendo um dendrito. Então, como saiu apenas um, pode ter se ramificado em mais, não tem problema, a gente considera um dendrito. É chamado de bipolar. Só que o neurônio em maior quantidade no nosso corpo é o multipolar. Então, olha como pode cair em prova. O neurônio multipolar é o neurônio em maior quantidade no corpo humano. Tá certo. Então, multipolar. Como é o multipolar? Eu tenho aqui o corpo celular e eu tenho vários dendritos. Olha, saindo aqui, olha. Um, dois, três, quatro. E ele pode ainda se ramificar ainda mais. Tá, galera? Eu tenho também o pseudounipolar. Por que pseudonipolar? Porque, aparentemente, ele parece que ele é unipolar. Tá? Ele não tem nenhum dendrito, mas, na verdade, o dendrito dele está aqui em cima. Tá? Então, ele tem um corpo celular aqui que está saindo uma estrutura. Eu tenho pra cá, pra cima, o dendrito, aqui pra baixo, o axônio. Tá, galera? No caso desse aqui, o pseudounipolar, quando o dendrito, ele capta as informações, a informação, o impulso nervoso, ele vai direto pro axônio. Lembrando que esse aqui é o mais frequente, que cai em prova, tá? O mais frequente no nosso corpo. e, basicamente, o impulso nervoso, ele vai do dendrito, corpo celular e axônio. Saindo mais uma vez da frente. Agora, vamos estudar as funções dos neurônios, galera. Dá uma olhada pra cá, para esse vídeo, pode copiar, quem quiser copiar, quem quiser só bater um pinch, parou o vídeo, já saiu da frente, beleza? Essa é uma parte da aula agora que seria muito importante você ter assistido a aula de sistema nervoso. Quem não assistiu, vou ter que parar a aula? Não. Você pode assistir, mas é muito interessante depois disso aqui você correr lá em sistema nervoso para complementar. mas eu vou lembrar de algumas coisas, tá? Daí é importante você também ter a notação, se você tem a notação de sistema nervoso, dá uma olhada, tá? A gente vai falar agora de neurônio motor e neurônio sensitivo que cai em prova, tá, galera? Neurônio motor, já está no nome, ele é que faz a gente ter movimento do nosso corpo. Então, Kennedy, qual é o neurônio que faz eu mover meu braço, mover minha perna, mover minha cabeça, mover meu coração, mover a musculatura dos meus vasos sanguíneos? Mover, já está no nome. É neurônio motor. Então, galera, se cair em prova, neurônio motor, a função dele é controlar órgãos efetores, órgãos que vão efetuar alguma coisa, órgãos que vão ter movimento. E tem gente até que confunde, Kennedy, eu não sei esse termo, é ferente, seu professor cobra isso? Aferente, eu me confundo, quem é o eferente? O professor cobrou em prova neurônio e o eferente, meu Deus, olha como é fácil lembrar, galera, você vai lembrar que o neurônio motor, ele que vai efetuar alguma coisa, ele vai atuar em órgãos efetores, então, é um neurônio eferente, eferente. O termo nervo eferente é aquele nervo que vai controlar o movimento, vai efetuar alguma coisa, então não esquece, eferente, tá? Só que lembra, só pra gente lembrar lá de sistema nervoso, só porque pode às vezes cair em prova, às vezes você pode movimentar uma parte, principalmente os nervos, que é o sistema nervoso periférico, você pode movimentar coisas no teu corpo e você tem um controle, exemplo, eu posso movimentar o meu braço, eu posso movimentar a minha perna, a minha cabeça, a gente chama isso de sistema nervoso somático, que é do meu corpo, somático, eu tenho movimento, geralmente, galera, é o músculo estriado esquelético, esquelético, lembra que é do teu esqueleto, a gente já estudou isso em tecido muscular, tá? Músculo estriado esquelético, você tem movimento, então é uma parte que a gente chama de somática, escutou o termo neurônio somático? Já sabe, é aquele que você tem controle, agora tem parte do nosso corpo que é autônomo, ou seja, será que você controla o movimento agora do teu coração? Faz o teu coração se mover agora, não consigo, faz o teu fígado se mover, não consigo, faz o teu músculo liso dos vasos sanguíneos se mover, não consigo, Kennedy, músculo cardíaco, músculo liso, a gente não consegue mover, então a gente chama isso de autônomo, só tô falando isso porque às vezes pode que é em prova, neurônio autônomo, já sabe, é porque ele tem autonomia, não é você, somático, você controla, autônomo, ele tem autonomia, Kennedy, geralmente, geralmente os neurônios motores, tô relembrando coisas, tá galera, eles vão atuar onde? Em fibras musculares, em glândulas, glândula endócrina, glândula exócrina, tá, e pode ter um super neurônio, um neurônio gigante, galera, tem neurônio que pode chegar até um metro de comprimento, não é brincadeira não, e geralmente são neurônios multipolares, onde eu tenho vários dendritos, então pode sair lá do sistema nervoso central, uhul, chegou até o músculo estriado esquelético, geralmente esse neurônio aqui, ele tem bainha de mielina, porque a condução dele tem que ser bem acelerada, bem acelerada, tá, agora tem alguns neurônios multipolares, que eles podem se conectar, não é um neurônio gigante, pode ter um neurônio lá do sistema nervoso central, tá, lembrando que sistema nervoso central, encéfalo e medula, que a gente chama de neurônio autônomo, olha, ele, ele que comanda, ele é autônomo, pré-sináptico, porque vai fazer uma sinapse, vai fazer uma conexão, ele passa a informação pra outro neurônio, pode acontecer isso, tô mostrando só dois, mas pode ser mais de um, né, neurônio autônomo pós-sináptico, pós-sináptico, que pode estar lá no sistema nervoso periférico, tá, e vai mandar lá pra um músculo liso, pra ele poder se movimentar, geralmente no músculo liso, não precisa ser tão acelerado, não precisa ter aquela função tão acelerada, geralmente, esses neurônios, eles não possuem bainha de melina, então existe neurônios, que não possuem bainha de melina, ou seja, a gente vai dizer em prova, que é um pouquinho mais lento, tá, esses são os neurônios motores, é pra dar movimento, é pra movimentar alguma coisa, movimentar vasos sanguíneos, movimentar, no caso, o músculo dos vasos, movimentar o músculo estriado esquelético, o teu esqueleto, tá, e o sensitivo, já tá no nome, galera, sensitivo, são aqueles, geralmente relacionados a órgãos dos sentidos, tá, eu posso sentir algo interno, beleza, mas geralmente você vai dizer aquele, Kennedy, eu sinto calor, eu senti uma dor, eu senti o frio, qual é o neurônio que tá relacionado a sentir, tem como errar isso? Não, é o neurônio sensitivo, que, a junção deles, vão formar os nervos sensitivos, e por eliminação, se aqui é aferente, aqui vai ser o que? Aferente, então olha, recebem estímulos sensoriais, recebem, geralmente, eu tenho aqui, galera, neurônio, que é do tipo pseudo unipolar, eu posso encontrar, e neurônio também bipolar, ah, esse neurônio bipolar, ele tá meio estranho aqui, lembra? Que o pseudo, o pseudo, eu tenho um, um, aqui um, corpo celular, né, e dele sai uma estrutura que bifurca, pra cá eu tenho dendrito, lembra? Se tá mostrando nesse sentido, aqui é o dendrito, e aqui é o axônio, tá? No caso aqui, o bipolar, não, o bipolar é porque eu tenho um dendrito, e eu tenho um axônio, começa por aqui, e vem por aqui, o que que pode acontecer? Bora imaginar dor, bora imaginar dor, você que recebeu aqui uma picada de uma agulha, uma agulha, o dendrito vai captar essa agulha, no caso aqui, ele vai pegar aqui no sistema nervoso periférico, nos teus nervos, né, e ele vai levar essa informação, olha, pode ser um gigante também, até o sistema nervoso central, e o axônio vai transmitir, e vai falar lá pro, pro sistema nervoso central, ei, ele foi picado, ele foi picado, aí nessa maneira, vai daqui, pra cá, esse é o impulso, galera, tá? a mesma coisa no bipolar, eu fui picado, até o sistema nervoso central, olha que legal, e nesse caso aqui, nos neurônios sensitivos, pseudo, unipolar e o bipolar, o corpo celular, ele não tá no sistema nervoso central, o corpo celular, está no sistema nervoso periférico, até uma figura clássica, que eu vou mostrar pra vocês, porque é importante a gente saber, que o corpo celular, ele tá no sistema nervoso periférico, tá? No caso dos neurônios sensitivos, beleza? E tem neurônio de integração também, tá, galera? Tem neurônio associativo, ou interneurônios, que a função deles é fazer associação entre sensitivo e motor, que eu já vou mostrar pra vocês, e tem alguns neurônios que a gente encontra, só no sistema nervoso central, que a função deles também é integrar, interagir com outros neurônios, fazer uma excitação de outro neurônio, exemplo, existe um neurônio que é a célula piramidal, que ela tem a forma de uma pirâmide, é um neurônio diferente, que faz a integração entre neurônios, e a função dele principal é fazer uma excitação do nosso córtex cerebral, o nosso córtex cerebral, então, é a célula piramidal, assim como tem a célula de Purkinje, que a função dela é um neurônio, cuidado com a rede de Purkinje lá, do sistema cardiovascular, é outra coisa, célula de Purkinje, a função dela é no cerebelo, o córtex do cerebelo, fazer essa integração com outros neurônios, tá? Agora, Kennedy, tem como relacionar o sensitivo e o motor, misturar os dois? É isso que eu vou fazer agora. Agora, para ver uma imagem clássica, que geralmente vem no vestibular, essa imagem eu mostrei para vocês, lá em sistema nervoso, tá? Então, a gente falou lá de, só que lá tinha um objetivo, a gente falou de neurônio? Falou. Mas lá a gente falou, mais especificamente, de arco reflexo, lá, então, assiste essa aula de sistema nervoso. aqui a gente vai aprofundar um pouquinho mais, então, aqui a gente pode bugar um pouquinho a minha cabeça, por isso que a gente vai ver com calma, galera. Daí é interessante, você assistir essa aula, e assistir também sistema nervoso, porque eu não falei tudo junto, do arco reflexo aqui, por quê? Porque senão, ia ficar meio confuso. Então, a gente vai ver com calma, antes disso, você vai parar esse vídeo, para bater um print, e eu vou explicar com toda a calma do mundo, todo o conhecimento que a gente já tem, eu vou colocar aqui, tá? Bora ver com calma? Primeiro, galera, imagina que tudo isso que eu tenho aqui, olha, que está aqui dentro, olha, esse desenho que eu fiz aqui, é a nossa medula, medula espinal, ou medula espinhal. Lembrando, galera, quando a gente fala de medula espinhal, e encéfalo, é o sistema nervoso central. Então, se eu tivesse desenhado aqui, um encéfalo, e mostrasse neurônios dentro do encéfalo, esses neurônios estariam dentro do sistema nervoso central. Como eu estou mostrando aqui a medula espinal, e eu estou mostrando coisas dentro dela, tudo que está dentro dela, está dentro do sistema nervoso central. E tudo que vai estar fora, está no sistema nervoso periférico. Eu não preciso nem escrever, porque tudo que não está dentro disso aqui, é periférico. Tudo que está dentro, é central, tá? Então, como é a medula, que é como exemplo, é o sistema nervoso central. Lembra, sistema nervoso central de novo, é encéfalo e medula. O que é o sistema nervoso periférico? Eu falei para vocês que o sistema nervoso periférico é formado basicamente por nervos e gânglios nervosos. O que são nervos? Bora relembrar? Nervos são o quê? Prolongamentos de axônios, tá, galera? Prolongamentos de axônios. Então, tem aqui, olha, axônios gigantes, olha, vários prolongamentos. Esses são os nervos. Nervo, opa, nervo, tá? Então, de novo, o que é o nervo? São prolongamentos de axônios. O que são gânglios nervosos? Gânglios nervosos. Gânglios nervosos são aglomerados de corpos celulares. Onde é que tem aqui? Eu tenho um corpo celular bem aqui, olha. Esse corpo celular que está... Olha que interessante. Esse corpo celular do neurônio motor está dentro do sistema nervoso central, do neurônio motor. Agora, do neurônio sensitivo, está fora do sistema nervoso central, está no sistema nervoso periférico. E ele se juntando com outros, ele forma o que a gente chama de gânglios nervosos. Então, é aglomerado. Dá até para, em prova, galera, se ele mostrar dois neurônios aqui e mostrar para vocês que tem uma bolinha, olha essa bolinha aqui, para fora da medula, você já sabe que esse é o sensitivo. Porque o sensitivo é o único aqui que está, que eu estou mostrando aqui, que tem um corpo celular para fora da medula, beleza? Bora ver com calma? Primeiro, imagina que eu tenho aqui a pele. A pele, você recebeu, sei lá, uma picada, você está sentindo calor, você está sentindo frio, você está sentindo alguma coisa. Quem é o neurônio que vai captar esse estímulo? É quem? O neurônio sensitivo. Não tem como errar. É ele que vai sentir. Só que lembra, galera, quem é que capta a informação? É quem? Dendrito, galera. Então, não vai me errar. Em prova, ele poderia mostrar essa figura, poderia mostrar setazinhas ou númerozinhos e perguntar o que é o que, tá? Então, eu tenho aqui terminações de dendritos que vão captar. Vai passar essa informação, olha que interessante. Geralmente, seria dendrito, corpo celular e axônio. Geralmente. Só que no neurônio sensitivo, como ele é um neurônio pseudounipolar, olha, pseudounipolar, a informação vai do dendrito direto para o axônio. Direto para o axônio. Então, vai aqui dendrito, passa para o axônio, opa, e já vai mandar para a medula, tá? Esse aqui seria o corpo celular, que vão formar lá os gânglios nervosos. Vai passar. Galera, outra coisa. Ah, eu já escutei o termo nervo sensitivo. Lembrando, o que é nervo? Nervo é o quê? Conjunto de prolongamento de axônio. Galera, então é fácil. O neurônio sensitivo, ele que sente, ele vai formar os nervos. Então, o neurônio sensitivo forma os nervos sensitivos. Beleza? Olha o que vai acontecer. Então, a informação em pulso nervoso vai nesse sentido, lembra que é saltatório, né? Vai nesse sentido, como está no sistema nervoso periférico, se ele perguntar aqui na bainha de Melina o que são essas celulazinhas aqui no sistema nervoso periférico, as células de Chivan, ou Chivan, você vai dizer. Nódulo de Javier, tem aqui também, tá? Beleza? E eu vou até aqui, olha, o terminal axônico, dentro da medula já. Se aparecer uma célula dessa aqui, um neurônio desse aqui, conectando um neurônio sensitivo com o motor, esse neurônio aqui, a gente chama ele de neurônio associativo, tá? Ou interneurônios. Interneurônios, neurônio associativo. Também ele vai captar aqui pelo dendrito, corpo celular, axônio. Vai passar a informação, geralmente ele é multipolar. Vai passar a informação pro neurônio motor. O neurônio motor também, geralmente, é um neurônio multipolar e ele, geralmente, pode ser um neurônio gigante, tá? Vai captar pelo dendrito, corpo celular tá dentro da medula, olha aqui o axônio, axônio, neurônio motor. Galera, o termo motor é porque ele que vai efetivar o movimento. Ele vai fazer com que você, no músculo aqui, faça aquele movimento. Isso é muito rápido, tá? Faça o movimento com terminações de axônios, tá? Então não esquece, eu tenho o sensitivo e eu tenho aqui o motor. Como o motor, ele vai efetivar um ato, um órgão efetor, ele vai ser o neurônio o quê? Eferente. Enquanto que o neurônio sensitivo vai ser o neurônio o quê? Aferente. Beleza? Saindo da frente pra você bater aquele velho print. Agora, galera, a última parte que a gente vai ver aqui, eu queria mostrar uma imagem pra vocês, só pra você entender melhor como funciona, na verdade, como é a estrutura de um nervo, tá? Lembra que eu falei pra vocês que o nervo é o quê? O nervo é um conjunto de vários prolongamentos de axônio, tá, galera? Então imagina aí que da medula, tá mostrando a imagem da medula, tá saindo um nervo que a gente chama de nervo espinal, tá? Tá apontando aí pra cima um nervo gigante, né? E o nervo, galera, dentro dele, dentro dele, tem vários prolongamentos, vários neurônios, no caso, vários prolongamentos de axônios. Então, exemplo, isso aí é só um nervo, só um nervo. Eu tenho um neurônio motor, somático, eu tenho neurônios não mielinizados, ou seja, sem bainha de mielina, autônomo, eu tenho um neurônio sensitivo, somático, traduzindo, galera, um nervo, ele é formado por vários, vários prolongamentos de axônio. Então tem gente que pensa, ah, um prolongamento de axônio é um nervo só? Não. Um nervo tem vários prolongamentos. E ao redor desses prolongamentos, eu tenho um tecido conjuntivo também, tecido conjuntivo, vasos sanguíneos, tá? E esse tecido conjuntivo que circunda aí, vamos dizer assim, o nervo, a gente pode dividir o mais externo em epineuro, epineuro, tá? O intermediário em perineuro, perineuro, que seria esse vermelhinho aí, e mais internamente o endoneuro, tá? Endoneuro. É dentro do endoneuro que a gente pode encontrar vários prolongamentos de axônios, tá? Vários prolongamentos como você pode ver aí, tudo bem? Então era só para exemplificar como funciona. lembra que essa parte de raiz dorsal, raiz ventral, tudo isso a gente já estudou em sistema nervoso central. Eu espero que você tenha gostado da nossa aula de tecido nervoso, ela foi bem completa. Lembra que a gente vai ter a segunda aula que está dentro do site que a gente vai falar de impulso nervoso. Eu aguardo vocês lá. Tchau, tchau. Para você ficar por dentro de tudo o que rola no canal, clica no botão aqui ao lado e se inscreva. Não esqueça também de navegar por mais videoaulas. Agora, seu objetivo é ficar fera em biologia? Conheça o site Bio Explica. Só clicar aqui do lado. E não esqueça que na próxima videoaula o Tio QQ Explica.